O canal Educa Chico Boa tarde, meu nome é Carla, trabalho no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros e vou mostrar aqui uma experiência que a gente está realizando no parque tentarei ser sucinta para dar mais tempo de arte Primeiro você vai contextualizar a Chapada dos Veadeiros, essa região de Verdinho Claro, no Nordeste de Goiana e o parque está aí bem no centro, com 60 mil hectares entre dois municípios, Cavalcante e Alto Paraíso que fica a mais ou menos duas horas e meia daqui de Brasília Tem um parque que tem uma visitação pequena ainda dentro do parque mas no interior a gente tem uma visitação bem alta devido a essa proximidade com Brasília E o parque também, que é um pouco dos atrativos que tem dentro do parque Ele tem 53 anos de existência E no ano passado nós tivemos 27 mil visitantes Tivemos um recorde em comparação aos anos anteriores São oito atrativos abertos hoje à visitação divididos em quatro principais circuitos Então aqui estão algumas fotos de atrativos principais E no total nós temos mais ou menos 35 quilômetros de trilhas abertas a uso público E fazendo essa contextualização, o nosso projeto a gente iniciou mais ou menos no início do ano passado com um monitoramento, que é uma pesquisa de suporte ao manejo de visitação do parque E com foco na educação ambiental com o entorno do parque E ele foi aprovado pelo edital da DBIO no ano passado Então a gente teve esse suporte daqui da sede E uma parceria muito forte com o Centro Universo Cerrado Que está localizado em Alto Paraíso E nos apoiou com oito bolsistas e estagiários Que nos auxiliaram e nos auxiliam ainda esse ano Com esse processo de monitoramento do parque E o objetivo do projeto é obter subsídios para planejamento e avaliação de manejo Nos principais atrativos abertos do parque Por meio do monitoramento com a participação da sociedade E um dos principais motivos é porque nossas trilhas Elas são históricas, utilizadas na época do garimpo Então esses 35 quilômetros, digamos que uns 20 quilômetros de trilha Eles têm aí 50 anos de existência Utilizados de forma bem massiva e impactante pelo garimpo Então com a criação do parque as trilhas foram utilizadas Estão sendo utilizadas e manejadas Mas com esse impacto do garimpo E também por conta da não obrigatoriedade do guia Que o parque desde janeiro do ano passado Depois de 20 anos, ele deixou de obrigar o visitante a entrar com guia Então nós precisávamos ter argumentos e subsídios Para responder à sociedade dos impactos que estaria gerando Do visitante não entrar obrigatoriamente com guia Então foi um dos motivos fortes para a gente ter iniciado Esse trabalho de monitoramento nas trilhas de visitação do parque E como eu falei aqui, o projeto tem dois eixos principais Que é a participação social Que nós avaliamos alguns indicadores ambientais E a participação do visitante com os indicadores de experiência Então, na participação social Então, como é que foi feito isso? Nós utilizamos a participação desses oito bolsistas Do Centro INB Cerrado Com o monitoramento mensal das trilhas do parque Com as duas principais trilhas Uma de 9 km e uma de 10 km Com a participação desses jovens Então, todo mês, a equipe do parque Junto com esses jovens Percorrem as trilhas do parque Para avaliar diversos fatores Que eu vou mostrar aqui mais para frente Alguns indicadores Então, foi a maneira por que a gente teve a participação Bem forte deles E para isso, obviamente, são jovens São do ensino médio Com pouca experiência na área Nós tivemos várias capacitações Ao longo do ano todo Para que eles pudessem entender mais essa realidade Da chamada dos viadeiros Do que é um parque nacional Um pouco de legislação Da importância disso tudo Para eles poderem, junto com o parque E avaliar esses impactos Nas trilhas de Azucu E quanto à relação Da participação do visitante Nós formulamos um questionário Que fica disponível no centro de visitantes do parque Também é bom ressaltar Que todas as trilhas do parque Elas se iniciam no mesmo ponto Que é o centro de visitantes Em São Jorge Então, todo visitante Ele entra e sai pelo mesmo ponto Excetuando uma trilha Todas as outras trilhas Eles iniciam e terminam pelo centro de visitantes Então, naturalmente, a gente tem o controle total Dos visitantes que entram no parque Então, eles entram pelo centro de visitantes No retorno, eles têm aquele questionário Para responder E a gente utilizou diversos mecanismos Para tentar fazer com que o visitante Responda a esse questionário de satisfação No início do projeto A gente ficava, principalmente nos finais de semana Pela tarde Abordando o visitante Conversando um pouco Pedindo para ele responder o questionário E depois também nós tentamos O método de deixar livremente Com um recadinho Para o visitante Para que livremente Quem tiver interesse Preencha esse questionário E com isso nós avaliamos Vários indicadores E isso tem tido muito resultado Então, aqui para vocês verem mais ou menos Nós avaliamos alguns indicadores Como percepção do visitante Sobre lotação Então, para ensinar um pouco A questão da capacidade de suporte O tempo de espera para entrar no parque Para pensar justamente nos feriados Naquele tumulto que fica nos centros de visitantes O volume de lixo encontrado Número e tipo de reclamações Então, nós listamos diversos tipos De reclamações comuns Para pontuar e avaliar Quais são as mais Fortes e impactantes Para o visitante Assim como o número de atalhos Nas trilhas Também frequência de observação de fauna Essa feita basicamente Pela equipe do parque Junto com esses monitores Com os bolsistas da UNV Assim como o número de sinalação Depredada Também feita junto com os monitores E número de férias Ou de papel higiênico visíveis Que era uma reclamação comum Porque dentro do parque Não tem nenhum banheiro Então, isso a gente avaliava Junto com o questionário Do visitante Assim como esse monitoramento mensal Que o parque Junto com os bolsistas Estão fazendo Então, aqui para mostrar Mais ou menos Não sei se dá para ver Um pouco o mapa Mas essa trilhinha aqui De branco É uma estrada de serviço Não, não dá para ver E de amarelinho Aqui é a trilha dos saltos Que tem nove quilômetros Que a gente monitora mensalmente E em vermelho A trilha dos cânions Também com monitoramento mensal Então, isso que ela percui Pelo menos uma vez por mês E aqui o mapa Com toda a parte de uso público Incluindo a travessia das sete quedas Que a gente não tem um monitoramento mensal Feito pela equipe São 23 quilômetros E o monitoramento Tem outra metodologia Que é um monitoramento Que a gente envia o questionário De satisfação do visitante Por e-mail Já que a grande maioria Dos visitantes Que percorrem essa trilha Eles fazem com o agendamento prévio Pelo site do CMBIO Então, como a gente tem esse registro Pelo site do CMBIO No retorno do visitante A gente aguarda o tempo Para ele chegar em casa Descansar Digerir a experiência A gente envia o questionário E assim ele avalia Diversos indicadores também A grande maioria Daqueles indicadores Das outras trilhas A gente tem essa avaliação Do visitante E como é um visitante diferenciado Que é o que pernoita o parque Que é o que tem um pouco Mais de experiência Percorrendo outros parques nacionais No Brasil e no mundo Então, a gente tem um retorno Tão bom Quanto o que nós fazemos Pela equipe Com os monitores Nas outras trilhas Então, a gente Não fica Agoniado De não conseguir Que a equipe Faça esse monitoramento Que a gente tem um retorno Muito bom Dos visitantes Que fazem essa trilha Então, a ideia Do monitoramento É girar esse ciclo Do PDCA Que realmente Fazer esse planejamento Trabalhar com a capacitação E, enfim Verificar O que a gente precisa alterar Então, é basicamente Avaliar quais são os problemas E solucionar os problemas Que a gente está avaliando Então, é claro que Muita coisa a gente já sabe A gente não precisa monitorar A gente não precisa perguntar Para ninguém Então, tem várias coisas Que a gente já sabe Que a gente tem que manejar Mas outras a gente Acha que sabe E quando a gente aplica Um questionário Principalmente com o visitante A gente tem outros resultados Que pareciam óbvios E que não são na prática Então, isso é bem interessante E alguns resultados preliminares Então, tem esse enfoque Bem importante no projeto Que é essa parte social Com a capacitação dos bolsistas Isso foi bem interessante Porque a ONB Trabalha com diversos projetos E o nosso projeto do parque No centro ONB Cerrado Ele foi o mais disputado Pelos bolsistas Nesse ano de 2014 Justamente pela quantidade De capacitações E esses campos mensais Que fazem diferença Na vida de um jovem Até novembro do ano passado Nós tivemos 908 questionários De satisfação Respondidos e sistematizados Então, nós já temos aí Esse ano Mais de 400 Tem os questionários Que já foram sistematizados Já? Tudo bem A gente está nos resultados Mas eu ainda não posso A gente não tem uma análise Desse ano ainda Além dos monitoramentos mensais Nas trilhas Em duas principais trilhas E além do óbvio Que é o manejo em si Das trilhas A partir dos resultados Do monitoramento Então as trilhas Já foram parcialmente manejadas Nós criamos uma rotina Também de manejo De trilha Renovação Da sinalização Reforma E construção De alguns equipamentos facilitadores E também Diversos outros resultados Que eu não citei aqui Mas também facilita O nosso planejamento Com os voluntários Que chegam no parque Então a gente já sabe O que tem que fazer A gente já coloca eles Para nos ajudarem nisso Tanto no monitoramento Como no manejo Também eu anotei aqui Alguns outros resultados Como Para esse ano Uma parceria Que ainda vai ser iniciada Já teve os primeiros contatos Com o Serviço Florestal Americano É o parque Junto com a Flamengo Tapajós De realizar um site Demonstrativo De visitação Justamente por conta Desse monitoramento Que a gente está fazendo Que é um Um viés bem forte Que o Serviço Florestal Americano Está querendo apoiar Aqui para mostrar Algumas ações de manejo Nossa sinalização Rústica Que Com o monitoramento A gente sempre percebe Onde tem seta de mais Onde tem seta de menos E onde tem seta apagadinha Então a gente consegue ter Essa manutenção periódica Das setas E também algumas estruturas Que a gente construiu Esse ano Como Uma escada Que era um desafio Para a maioria das pessoas Uma das trilhas Do parque Muita gente realmente Não fazia uma trilha Só por conta Desse trecho De descida Então a gente conseguiu Agora construir uma escada Reformar ponte Fazer banquinho Aqui mais na ponta É que A foto não dá para ver muito bem Mas é fechando Uma trilha secundária Que as pessoas acham Que tem um mirante ali Mas quando chega Não tem muita coisa É um local perigoso Então isso é algo Que a gente vem fazendo A partir dos monitoramentos E próximas etapas É continuar esse monitoramento Então a gente vem Aprimorando sempre O questionário Vendo onde tem pergunta Que as respostas Não estão sendo muito boas Então ele sempre vem sendo Adaptado E também Esse monitoramento mensal Agora a gente está envolvendo Na academia Então o ANB continua forte No monitoramento Mas agora Com a participação Já de professores Universitários Que estão entrando no projeto A capacitação continuada Desses jovens Agora a gente está trabalhando Com eles Como monitoros socioambientais Então eles fizeram Muitas capacitações E renovaram o projeto Esse ano E agora eles expandiram Também o horizonte De atuação deles Então tiveram muita capacitação E o manejo mensal Agora esse ano Eles estão trabalhando Alguns monitoramentos No entorno do parque A temática principal Que é trabalhar Com resíduos sólidos Na Vila de São Jorge E com isso a gente avalia Um pouco a questão De colégia seletiva E de entendimento Também do assunto E outro indicador Que a gente também Vai estar avaliando Nesse ano de 2014 É o índice de visitação Dos moradores Do entorno No parque Porque Pelo monitoramento Que a gente fez No ano passado A gente verificou Que ninguém Da região Visita o parque Realmente Todo mundo de fora Então a partir Desse resultado A gente colocou Esse novo indicador De quem visita E se não visita Por que não visita O que poderia fazer Para começar a visitar O parque Ou a retornar A visitar o parque E de forma geral Promover boas práticas No entorno E uma integração Da sociedade Com o parque Então O monitoramento Ele tem esse Ele é interessante Porque ele envolve Prioritariamente Três coordenações Do parque Que é pesquisa O uso público E sócio ambiental Então a gente tem A equipe participando Do projeto Não é uma pessoa É a equipe Isso é bem interessante E naturalmente Por ser tão abrangente Ele vai sempre Crescendo E expandindo E ramificando E aqui eu trouxe Só um pedacinho Para ter essa noção Geral do trabalho E é isso E tudo que eu achei Dando de colocar E tudo que euIMo E tudo que eu amo É isso Então eu amo É assim Eu amo É tudo que eu amo E eu amo É isso Legenda Adriana Zanotto